O nosso aula está autorizada. Muito bem, a gente está gravando. Muito bem, vamos então para as nossas aulas temáticas. Hoje é sobre direito do Brasil e fora do Brasil. Nós fizemos uma troca. Eu ia falar agora de manhã o professor João Pedro. Ele falou ontem. Então, os temas de direito europeu que era de ontem misturou hoje. Então, eu vou falar sobre o regulamento europeu da inteligência artificial. Sou o Fábio Veiga, professor de Direito Empresarial da Universidade Lusófona do Porto, em Portugal. E também presidente do Iberojur. Tenho uma carreira voltada para a área do direito empresarial, para o direito privado. Dou aula no mestrado em uma matéria chamada Direito Empresarial. Outra em Direito Contratos. Outra em Direito Bancário. Foquei muito nessa parte do direito privado. Mas faço um segundo doutorado no Instituto Latino-Americano da Universidade de Alcalá. Em que, nesse outro doutorado, eu também pesquiso direito privado com relação à sustentabilidade. E essa disciplina da sustentabilidade também abarca normas de direito internacional, normas de direitos fundamentais, direitos humanos. Mas isso seria um assunto para umas outras aulas, outras palestras. Mas hoje vamos focar aqui no regulamento europeu da inteligência artificial. que é um documento muito inovador, que foi aprovado há menos de dois meses pelo Parlamento Europeu. Que, mesmo tendo sido aprovado, ele só vai passar a ter validade jurídica a partir de 2026. Já vou explicar um pouco isso, os principais fundamentos. E também vou explicar o que a União Europeia entende por inteligência artificial e os riscos que vê o regulamento europeu. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque, desde o ponto de vista do direito comparado, o Brasil, por exemplo, que está tramitando em várias comissões no Congresso Nacional, uma tentativa de criar uma lei também para regular a inteligência artificial. Lembrando que a lei tenta regular a inteligência artificial para proteger alguns direitos, e alguns direitos mais importantes. Nós vamos ver aqui os quatro níveis de riscos que o regulamento europeu tenta explicar. Por quê? Porque não é propósito do legislador europeu impedir a evolução e a inovação. Não é propósito dele. O propósito dele é classificar quais são as formas de atuação do mercado, das empresas, da tecnologia, desse setor que está em ascensão, quais são as maneiras em que podem atuar o mercado e o que não pode. Na verdade, é isso. É separar o joio do trio e o legislador europeu torna mais seguro as relações, mais seguro o comércio, mais seguro a proteção dos direitos individuais com o regulamento. Então, nós vamos ver essa parte. Eu vou tentar falar aqui em 25 minutos. Passando aqui para a introdução. Introdução, se puder ajudar-me, né? Está em espanhol, mas eu posso falar em português, né? O enfoque, então, da União Europeia com relação à inteligência artificial se concentra na excelência e na confiança do mercado. E o objetivo é impulsionar a pesquisa e a capacidade industrial garantindo, ao mesmo tempo, a segurança e os direitos fundamentais. Então, o que a União Europeia pensa? Nós não podemos ficar para trás nessa parte do avanço da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, temos que garantir a segurança e os direitos fundamentais. Porque vocês sabem que a tecnologia pode invadir a vida das pessoas, pode invadir a nossa privacidade, a nossa intimidade, pode invadir, por exemplo, o nosso direito à nossa imagem, né? Quem nós somos, como nós vimos, ontem nós estivemos aqui. A professora Cândida falou do transhumanismo. Então, existem essas intersecções entre o homem e a máquina, etc. São várias questões, mas a norma vem para regular e para tentar garantir a proteção desses direitos. Então, a União Europeia criou um documento chamado Estratégia de Inteligência Artificial. Eles criaram um documento, nesses debates, antes de aprovar o regulamento, que tem por objetivo converter a União Europeia num centro de classe mundial para a inteligência artificial e garantir que a inteligência artificial esteja centrada no ser humano e esteja fiável. Eu me lembro que em 2020 eu dei uma palestra em Madrid, no ano de 2020, e falava sobre questões de gestores, de empresas e os gestores robôs. E naquele ano, em 2020, também saiu um documento da Comissão Europeia em que dizia, nós promovemos que as empresas tenham cada vez mais tecnologia, cada vez mais possam evoluir nessa área. Porém, o centro da atividade tem que estar no ser humano. Ou seja, essa palavra, se centrar todo o contexto da tecnologia no ser humano é uma das maiores preocupações do Parlamento Europeu. Porque o ser humano tem que ser o principal. Tem que ser o principal. E aí, aqui está nesse documento. E também que seja fiável. Esse objetivo se traduz no enfoque europeu, na excelência e na confiança através de normas e ações concretas. Porque se não tiver normas e ações concretas para garantir o ser humano no centro e para garantir também a proteção do ser humano, não há por que regular. A regulação está nessa área. Tendo o homem como centro. O homem, a mulher, o ser humano como centro. E essa é uma preocupação importante. Então, passando aqui para a inteligência artificial, o que a União Europeia trata do assunto? Então, o regulamento da inteligência artificial da União Europeia é a primeira lei da história em matéria de inteligência artificial. É a primeira. Não há um outro marco regulador. Então, é um marco regulador cujo objetivo é garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam seguros e respeito à legislação e os direitos e valores fundamentais da União Europeia. Lembrando que a União Europeia tem uma carta de direitos fundamentais, uma carta de direitos humanos. Tem um tratado de funcionamento da União Europeia, que é uma espécie de constituição da União Europeia, que tem todos os direitos, como se fosse uma constituição de cada país, mas tem uma constituição geral. E ali tem os valores, os seus valores. Então, o propósito é respeitar esses valores. Foi aprovado dia 21 de maio, agora, há menos de dois meses. E vocês vão ver daqui a pouco qual foi a cronologia de toda essa evolução para chegar à aprovação. Demorou quatro anos. Então, se no Brasil, não sei como está no Brasil. Se no Brasil, por exemplo, começou o ano passado, vai demorar mais três anos para ser aprovado, se tiver um bom debate. Também é outra questão importante, ouvir as partes interessadas, ouvir a população, ouvir os setores da indústria, os setores sindicais, o que seja. Tem que ter esse debate, como teve lá, para aprovação. Foi aprovado dia 21 de maio e começa a ter efeito só no ano 2026, porque, durante esses dois anos, eles vão adaptar como se faz a aplicação da norma. E lembrando que regulamento, ontem até a professora Camila explicou que existe regulamento e existe diretiva. As diretivas são normas que o Parlamento Europeu cria para que os demais países possam depois transpor essas normas no seu ordenamento interno, ou seja, vai ter um outro processo legislativo internamente, que vão ter que criar uma lei com base naquela diretiva europeia. E já o regulamento, que nesse caso aqui é um regulamento, o regulamento europeu tem aplicação e validade imediata, não precisa ter transposição para os legisladores dos países europeus. Então, os que pertencem à União Europeia. São 27 países, quer dizer o quê? Que a partir de 2026, esses 27 países terão que aplicar o juiz de cada tribunal que for demandado, aplica diretamente o regulamento. O que faz o quê? Faz pensar que o regulamento tem mais força e mais preocupação do legislador europeu do que a diretiva. Eu, por exemplo, estou estudando sustentabilidade e direitos fundamentais na área das empresas. É uma diretiva. É uma coisa mais suave que o legislador de cada país terá depois que transporte. Nesse caso aqui não. Esse aqui vai ter uma aplicação imediata, a partir do ano 2026. O que é inteligência artificial? É o próximo ali. Por favor, goando lá. O que é inteligência artificial? Isso aqui desde a concepção da lei europeia. Então, a inteligência artificial, IA, é o uso da tecnologia digital para criar sistemas que possam realizar tarefas e que, pelo geral, se considera que requerem uma inteligência humana. Isso significa o quê? Que a inteligência artificial precisa de uma atuação humana. Lembrando que a atuação humana é que programa-se essa inteligência artificial. A artificial vai ter que chegar ao momento que a inteligência artificial também tem a sua própria programação de criar inteligência, mas necessita ainda, não chegamos lá, da atuação humana. Precisa dessa atuação humana. Um dos exemplos que eu dou clássicos, que eu dou para os meus alunos na faculdade, é vocês, quando entram no Google, clicam no botãozinho lá que pede e dizem, ah, isso aqui é um pássaro, isso aqui é um semáforo, é um ônibus, é um... Isso, a pessoa que faz aquilo, que clica no botãozinho, ela está sendo o ser humano que está ensinando a máquina. Então, a máquina entende que agora aqui tem uma faixa de pedestre, que tem um semáforo, que tem um avião. Então, nós estamos ensinando as máquinas o que é a realidade, né? Então, eles usam também isso, usam a gente como treinadores, né? O próprio Google faz isso. Então, a inteligência artificial, na concepção da União Europeia, é uma tecnologia nova, lógico, algumas tecnologias de inteligência artificial existem desde há muitos anos, muitas décadas, mas o progresso, né? Em potencial, né? A informática e a disponibilidade de grandes quantidades de dados e os novos programas informáticos têm gerado importantes avanços em pouco tempo. Um desses avanços é o tal do Big Data, o Big Data, se quiserem falar, né? que são as tecnologias que concentram muita informação em bases de dados e essas bases de dados, depois, fazem uma varredura do conhecimento e conseguem fazer ações a partir da máquina. Vamos seguindo para o próximo. Então, na União Europeia, na União Europeia, já se utiliza em muitas aplicações cotidianas, por exemplo, né? Como que se utiliza essa inteligência artificial no nosso dia a dia? Tem os assistentes virtuais, né? Esses robôs que a gente conversa aí nos bancos, nas empresas que você entra para fazer alguma coisa, eles te ajudam. Diagnósticos médicos, né? Tem muita inteligência artificial lá dentro. Traduções automáticas, quem está usando aí o chat GPT é por inteligência artificial, ferramentas de navegação, controles de qualidade da fábrica, né? Muitas fábricas usam inteligência artificial nos seus carros, predição de catástrofes naturais, há muitas outras questões, mas isso aqui são alguns exemplos que inteligência artificial ela está no nosso cotidiano. E depois vocês vão ver lá atrás, mais para frente, vocês vão ver que uma das proibições da União Europeia é que as empresas ou os particulares ou até mesmo o poder público ele não pode captar as nossas imagens, salvo raras exceções. Ou seja, nós na rua aqui não vai ter uma câmera que tenha que captar a nossa imagem por inteligência artificial e fazer aí o controle dos dados. Isso vai ser proibido na União Europeia. Já foi proibido, né? A norma vai valer a partir de 2026, mas foi aprovada esse ano. Então, tem algumas coisas que a inteligência artificial não pode dizer. Mesmo que ela exista, ela é proibida. Então, pode contribuir ainda para uma economia mais inovadora, eficiente, sustentável. Todo esse texto aqui é um texto escrito pelo legislador europeu, né? competitiva, melhorando no mesmo tempo a segurança, a educação, a atenção sanitária e os cidadãos. Também favorece uma luta contra a mudança climática. Essa é uma preocupação do legislador europeu, né? Então, ele tem essa preocupação em inovar, em preservar, né? e também com relação à segurança e à atenção sanitária dos cidadãos. Ao tempo que apoia o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, a União Europeia reconhece os riscos potenciais e propõe que se adote um enfoque ético e antropocêntrico a respeito desta tecnologia. a questão ética é uma questão que nós sabemos que não tem um controle, não tem como a lei regular tudo, né? A lei não consegue regular todas as formas de prever o que pode acontecer a partir de mecanismos de inteligência artificial. Então, se a lei não consegue prever esses mecanismos, ela pode promover as partes interessadas, que são toda a população, especialmente os agentes do mercado e respeitem de forma ética essas questões, né? Também há uma questão importante. E antropocêntrico é aquilo de colocar o homem no centro do fator que gera a tecnologia. O homem tem que ser esse ser deve ser respeitado. Seguindo para o próximo, temos aqui quanto maior o risco, normas mais estritas. Esses são os fundamentos. Se há maior risco da inteligência artificial invadir os nossos direitos fundamentais, não proteger mais vulneráveis, se a inteligência artificial pode manipular questões que manipula, quanto maior o risco, normas mais estritas, normas mais duras. Então, o regulamento da inteligência artificial trata dos riscos associados aos usos específicos da inteligência artificial e os classifica em quatro níveis, normas diferentes em função desse nível. essa é uma dos propósitos fundamentais do regulamento. Regular a inteligência artificial não é regular o que pode e o que pode fazer, o que pode criar. Na verdade, eles não tentam regular a criação. A criação é livre. A criação da inteligência artificial é livre. Eles só tentam regular o que aquela inteligência artificial pode vir a causar danos na esfera, na nossa esfera privada, especialmente na esfera privada das pessoas. Aqui no próximo PowerPoint tem uma escala em que há uma pirâmide invertida. Por exemplo, eles presumem, o regulamento presume que a maior parte do resultado da inteligência artificial é positiva. pode-se fazer mais coisas boas do que coisas ruins. então vamos colocar a pirâmide invertida de cima para baixo nessa parte. Por exemplo, videogames, expanses, coisas que tem a ver com tecnologia leve é o que mais tem. então está fácil de estar autorizado. Não há regulação para isso. Não precisa regular isso. Não precisa regular. Depois, os chatbots que já tem muito na indústria, muito no nosso dia a dia, que também é forte, é um pouco mais leve. Então não precisa intervir tanto nessa parte. Aí depois já começa aqui já a funilar, que são os que tem menos, mas que causa perigo. Usar o uso de transporte. A gente vai usar o transporte, o Uber, por exemplo, que tem nossos dados. Você vai comprar uma passada de avião, vai usar até um metro, um metrô, pode usar transporte. Eu, por exemplo, eu compro as viagens de Porto a Lisboa pelo Flixbus, que é uma empresa alemã que está na Europa inteira e essa empresa vende as passagens assim com base na demanda. Então quanto menos demanda é mais barato, quanto maior demanda é mais caro. Então às vezes eu compro uma passagem de Porto a Lisboa por 7 euros, já comprei por 4 euros. Mas eles têm todos os meus dados aqui. Tem o meu cartão de crédito, não só. Tem os meus dados pessoais, tem tudo. Fica tudo armazenado aqui. Um dia eu comprei passagem agora com o meu filho para vir para cá. Tem o nome do meu filho, tem os dados do meu filho. eles pedem, às vezes pode subir um documento lá, um PDF, etc. Então já é, o transporte já tem um pouco mais de exigência. Por exemplo, quando vocês compram passagem de avião, eles pedem, muitas empresas pedem você subir nos documentos lá dentro. E o próprio robô lá daquele sistema programático fica com esses dados. E depois eles podem fazer o que eles quiserem, se não for regulado. Então a regulação já limita essa atuação das empresas de transporte, de aviação, etc. Marcação de exames, aqui também tem os professores que marcam exames. Ou os professores não vão fazer nada, mas os médicos que marcam exames, exames médicos, que também tem muita informação ali restrita. Recrutamento, quem quer trabalhar e tem o recrutamento. E também aqui a questão dos empréstimos, do rating of loans, que os empréstimos. Quando a pessoa vai fazer um empréstimo, o banco faz uma varredura na nossa vida. Eu dou aula de direito bancário no mestrado e percebe que os bancos querem garantir o crédito, querem ter uma confiança que o credor vai pagar, o devedor vai pagar. Então fazem toda uma varredura na vida da pessoa e eles têm programas de altíssima tecnologia que fazem cruzamento de dados e também é autorizado, mas eles têm que saber conservar esses dados e não perder os dados. E por fim aqui, reconhecimento facial, aqui tem a pontuação social, essa tradução seria pontuação social, mas seriam os níveis sociais das pessoas, que são coisas que a inteligência artificial tem que ter o maior cuidado. Então esse diagrama é interativo e mostra uma pirâmide invertida composta por quatro tipos de sistemas de inteligência artificial que correspondem a diferentes níveis de risco. Então conforme o risco, mais atuação da lei. As novas normas estabelecem determinadas obrigações para os provedores, ou seja, os fornecedores e as empresas de inteligência artificial e regulam a autorização do sistema de inteligência artificial no mercado único da União Europeia. Então o regulamento é para regular, redundantemente, o regulamento é para regular essa situação no mercado único dentro da União Europeia. Mas como ele é o primeiro, ele vai servir de modelo para os demais, para os demais países. Então vamos ver aqui agora, vamos entrar na próxima pirâmide que já é a pirâmide dos riscos. Então aqui temos riscos inaceitáveis, alto risco, riscos limitados e riscos mínimos. E aí o legislador disse o que é cada tipo de risco. Que a inteligência artificial vai regular. Alto. Os inaceitáveis já é o último. Por quê? Porque eles partem do princípio que há um risco mínimo. Então vamos para o próximo aqui, para o próximo PowerPoint. Então o que que diz? A grande maioria dos sistemas de inteligência artificial não colocam, não colocam riscos. Essa é a presunção, é uma presunção positiva. Então parte-se que a grande maioria dos sistemas de inteligência artificial não colocam risco, portanto podem seguir sendo utilizados e não estarão regulados pelo regulamento da inteligência artificial. e nem a esses serão afetados. Então a grande maioria do que é inteligência artificial não vai ter afetação com a lei. Não precisa nem olhar para a lei, porque a lei é só para aqueles riscos mais avançados. Então o risco mínimo, o risco é praticamente nulo. Depois tem o próximo que é o risco limitado. Então os sistemas de inteligência artificial que só tem um risco limitado estarão sujeitos a obrigações de transparência muito leves. Já que é mais limitado, é mais leve. Nós já tínhamos falado aqui da pirâmide anterior sobre o chatbot, por exemplo, chatbot, que é uma coisa mais leve. Chatbot é uma coisa mais leve. Como a divulgação do seu conteúdo que foi gerado por inteligência artificial de modo que os usuários podem tomar decisões fundamentadas sobre o seu uso posterior. E aí entra também a questão da lei de proteção de dados, o consentimento, essas outras questões. Então é mais limitado. aí já começa o próximo que é alto risco e o risco inaceitável. Isto, alto risco e risco inaceitável, que o alto risco, de acordo com a lei, se autorizará uma extensa variedade de sistemas de inteligência artificial com risco alto. Ainda que supeditando, colocando-se uma série de requisitos e obrigações para aceder ao mercado da União Europeia. então essas empresas que têm risco alto e que querem comercializar na União Europeia, elas terão que seguir uma série de requisitos e obrigações para aceder ao mercado. Então, o regulamento, ele vai especificar quais são esses, como que funciona, depois, lógico, vai ter vários tipos de documentos administrativos, etc., mas o risco alto faz com que as empresas tenham que se comportar, que essa é a grande verdade. Você não vai deixar um mercado tão livre para as grandes empresas, as big datas, as big techs, que são as grandes empresas, fazer o que quiser. Eles terão que seguir as normas porque o legislador quer proteger, portanto, os direitos fundamentais. E aí, há os outros que é o risco inaceitável. Esse sim, isso já é inaceitável, não há negociação. Alguns usos da inteligência artificial colocam riscos que se considerem inaceitáveis, pelo que o seu uso na União Europeia será proibido. Será proibido. Entre eles, inclui manipulação cognitiva conductal, essa que você pode manipular a questão das pessoas, a sua conduta, atuação policial preditiva, ou seja, a própria polícia também não pode usar tanto a inteligência artificial para poder invadir a nossa estera privada. Claro que nos aeroportos, nesses lugares que têm maiores riscos, a inteligência artificial, a polícia tem que usar ali por uma questão de segurança maior. Mas não é assim no dia a dia, na rua, qualquer policial sai com um aparelho, uma câmera e possa também invadir a nossa vida, a nossa esfera privada. Também, o reconhecimento de emoções em lugares de trabalho e centros educativos. Por quê? Porque a inteligência artificial, através desse reconhecimento espacial, pode fazer entender as nossas emoções e depois fazer os seus próprios relatórios, tanto no trabalho como nas escolas. Então, isso aí será proibido. Proibido, porque seria fácil para quem manipula a inteligência artificial perceber como está um grupo de alunos, um grupo de trabalhadores. Olha, esse trabalhador aqui anda meio depressivo, tem um relatório, vou fazer um relatório contra ele, um dia e vou mandar embora com base nessas informações. Então, isso aí é proibido, totalmente proibido. Também, se proibidão, será proibido os sistemas de identificação biométrica remota, que tem lá na China, lembra? Na pandemia. Vocês lembram que na pandemia existia, a China colocou uns drones que faziam identificação na cara das pessoas e falavam vai para casa, vai para casa, mandavam embora. isso aqui na União Europeia não é impossível, é proibido. Como reconhecimento facial e algumas poucas exceções. Então, há algumas exceções, mas muito poucas, que o legislador europeu aceitará, mas a intenção é justamente essa, é colocar o homem, então, lembrando, o homem está no centro, o homem, o ser humano, está no centro do processo, então, se ele está no centro do processo, nós não podemos ceder totalmente, não podemos ceder, temos que saber os limites e a lei vai trazer esses limites. Então, agora, já para ir finalizando a minha palestra aqui, há uma cronologia, só para vocês perceberem como foi essa cronologia, no caso do Brasil, pode ser mais ou menos parecido, outubro de 2020, o Conselho Europeu debateu sobre a transição digital, então, foi lá em 2020 que começou essa coisa da transição digital, foi na época que eu dei a minha palestra, não me lembro, e, referente à inteligência artificial, os dirigentes da União Europeia convidaram a comissão porque a comissão é um órgão executivo da União Europeia, o Conselho faz parte desse órgão também e eles debatem, propõe formas de aumentar os investimentos europeus e nacionais, questões públicas e privadas, na área de pesquisa, inovação, implementação de inteligência artificial, já propunha lá em 2020, asseguraram uma melhor coordenação, como mais redes e sinergias entre os centros europeus de pesquisa baseados na excelência, então, lá em 2020 já estávamos pensando, nós temos que criar normas, nós vamos promover a pesquisa para a gente entender como funciona isso, não adianta criar leis sem entender o que é o sistema em si, e é algo importante, propor definição clara e objetiva, se temos inteligência artificial, depois, em 2021, a comissão publicou uma proposta de regulamento, então, aquela proposta que foi feita pela comissão europeia, que é o órgão executivo, então, pode sair pelo parlamento, pode sair pela comissão, a comissão propõe, depois vai para o parlamento, depois o conselho eles debatem, também propôs em 2021, logo, o conselho em 2021 destacou, por uma parte, que os numerosos benefícios sociais e econômicos da inteligência artificial podem aportar, podem contribuir a uma ampla gama de setores, e, por outro lado, uma necessidade de proteger a privacidade e a garantia da segurança nessa proteção, privacidade e segurança da proteção desses direitos. 2021, e aí já para ir encaminhando, a gente já para o final, o conselho, depois, no ano 2022, adotou uma posição sobre as novas normas relativas à inteligência artificial, em dezembro de 2022, ele desejou que seja, portanto, lícita, segura, fiável, em respeito aos direitos fundamentais, sempre classificando isso, em dezembro de 2023, já, agora, pouco, ao final de três dias de muitas conversas intensas, houve uma negociação entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, para alcançar um acordo provisório sobre o regulamento da inteligência artificial e esse mesmo ato foi aprovado formalmente no dia 21 de maio de 2024, então, há poucos dias, há poucos meses, dois meses atrás, o regulamento da inteligência artificial foi aprovado e terá aplicação a partir de 2026, sempre lembrando que é para proteger os direitos e o ser humano está no centro dessa relação entre tecnologia, mas também para promover a questão do mercado interno. Conclusões, tem um enfoque europeu da confiança na inteligência artificial, portanto, botar confiança no sistema com regulamento forte, criação de uma inteligência artificial fiável para uma questão do entorno seguro e favorável, de desenvolvimento, inovação, etc., e a comissão propôs iniciativas jurídicas interrelacionadas que contribuirão para criar uma inteligência artificial fiável. Então, quando se cria inteligência artificial e se manipula, ela tem que ser fiável com questões dos direitos fundamentais, dos riscos que nós vimos, outra questão importante é a responsabilidade civil, se gerar algum tipo de dano, tem que ter uma indenização e isso aí é muito importante. Portanto, nós temos aqui uma lei para melhorar essa área e também uma lei que vai ser um exemplo para os demais países. Termino aqui a minha exposição, depois podemos falar com mais tempo depois da palestra do professor Camilo, mas fico aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bem, vamos então para a palestra do professor e a aula do professor Camilo. O professor Camilo é doutor em Direito pela Universidade de Unicinos e faz post-doutorado em Direito também pela Universidade do Minho em Portugal. Esteve um ano lá em Portugal, foi onde nós tivemos mais aproximação, contribui aí com várias atividades de biologias na área do Direito Público, Direito Fundamentais também, que é uma área que ele gosta. E é professor e coordenador do curso das Faculdades de Direito lá em Bauru, FIB, Faculdades Integradas de Bauru, São Paulo, Estado de São Paulo. Bem-vindo, professor Camilo, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É com imensa satisfação que participo do curso internacional Direito à Inteligência Artificial de la Teoria à L'Aplication, organizado pelo IberoJur e pela Universidade de la Marina Mercante. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite e participar desse curso. Agradecimento que eu faço na pessoa do professor Dr. Fábio Veiga. E aproveito para parabenizar também pela excelência das atividades desenvolvidas, pela preocupação em intercalar atividades de conhecimento científico com atividades culturais, que a formação cultural é muito importante. E, além de tudo, parabenizar pela postura e o comprometimento com a, não só a disseminação do desenvolvimento da pesquisa jurídica científica, mas também por todo o acolhimento e apoio que dá para os jovens investigadores, para aqueles que pretendem iniciar uma carreira de investigação. Eu pude presenciar, e eu gosto sempre de destacar esse ponto, eu presenciei como o professor Fábio recebe e acolhe aqueles que na Europa chegam, não só em Portugal, e que não é fácil fazer uma travessia do Atlântico para iniciar estudos em outro país, ou para buscar oportunidades na carreira acadêmica em outros países, e o professor Fábio sempre recebe todo mundo, integra todo mundo, orienta todo mundo de uma maneira muito se interessada e atenciosa, então eu gostaria de parabenizá-lo mesmo como, mais do que como profissional, como um ser humano que de fato acolhe todos que lá chegam. Eu, quando lá cheguei, achei que ia ser fácil e vi que já era mais velho, não estava começando, vi todas as dificuldades que é fazer essa transição de carreira e tive a oportunidade de ver como o senhor abre portas, então, que continue com muitos eventos e parabéns por essa postura. Bom, eu não sei se está exibindo, está lá? A temática proposta para esse curso é a inteligência artificial em projetos de Smart Cities, planejamento e regulação urbanística, meu nome é Camilo Stangerlin Ferrares, sou professor coordenador do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Bauru, no interior de São Paulo e sou também investigador colaborador na Universidade do Minho, no Centro de Investigação de Justiça e Governação, o Jusgov. Para vocês conhecerem um pouquinho das minhas pesquisas e entender... Como? Para vocês entenderem o meu local de fala, então eu sou doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e lá eu tive a oportunidade de pesquisar o direito das cidades, as Smart Cities, sou mestre em Direito Constitucional e a pesquisa na época foi os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, especificamente o direito ao lazer como direito humano. Sou professor de Filosofia do Direito, de Direito Empresarial, Direito Societário, mas atualmente as minhas pesquisas estão todas direcionadas para a área do direito à cidade e direito à cidade inteligente e foi por conta disso que eu tive a oportunidade de ficar um ano como professor pesquisador na Universidade do Minho, participando do projeto Smart Cities and Law, Governance and Rights, onde se realizou uma pesquisa empírica em sete municípios do norte de Portugal para identificar de que maneira que a gente podia apresentar uma proposta de uma carta portuguesa para cidades inteligentes e que a tecnologia pudesse melhorar a vida das pessoas que nas cidades vivem. Eu sempre gosto de destacar de onde eu vim, porque quem pesquisa direito à cidade tem uma sensação, uma perspectiva de pertencimento e o pertencimento é aquele que constrói a nossa identidade, o senso de si mesmo. Eu vim de Barra Bonita, é uma cidade pequenininha no interior de São Paulo que tem aproximadamente 35 mil habitantes e que é majoritariamente formada por imigrantes italianos, alemães e que é uma cidade em que a população tem um orgulho muito de si mesmo, gosta muito da cidade. E eu coloquei uma foto, que essa foto é o cartão postal da cidade, porque é a ponte Campos Salles e a ponte foi construída com tecnologia e materiais provenientes da Alemanha em 1915, a pedido do então presidente da república Manuel Ferraz de Campos Salles. E essa ponte é tão emblemática para o Barra Bonitense que em um momento histórico na década de 80, quando a hidrovia Tietê-Paraná se desenvolvia, se cogitou em derrubá-la para fazer uma ponte onde as embarcações maiores pudessem fazer a travessia. E a população toda se revoltou, manifestou, se rebelou e não permitiu que isso ocorresse. E foi necessário fazer um canal paralelo, uma ponte nova para desviar o tráfego de embarcações para que a ponte lá pudesse continuar. Para as pessoas que lá vivem, a ponte é um sentido de desenvolvimento. A ponte liga duas margens, sem atrapalhar o fluxo de vida do rio. então é uma vida, é uma jornada que se cria sem interromper a jornada do rio que por ela passa. Então, é um sinônimo para o Barra Bonitense de que a história, a memória e a construção dessa identidade é importante. O outro momento que eu destaco da minha existência é o período que em Braga eu estive. E assim como a ponte tem um significado de ampliação dos caminhos, de expansão e de desenvolvimento e um desenvolvimento sustentável sem atrapalhar a jornada do rio, Braga tinha um portão sem porta. E isso é muito interessante porque uma cidade que tem um portão que não tem porta diz que, pelo menos arquitetonicamente falando, é uma cidade que está aberta para receber a todos. Então, essas duas imagens me parece que é a projeção de como deveria ser, pelo menos como a cidade se comunica, uma cidade do futuro. É uma cidade que projeta um desenvolvimento sustentável de maneira inclusiva e uma cidade que recebe a todos sem nenhum tipo de discriminação porque não é possível se imaginar uma cidade do futuro, uma cidade inteligente onde a gente tem as situações de discriminação por gênero, por raça, por origem, etc. Então, essas duas imagens, de certa maneira, além de dizer de onde eu vim e de onde vem a minha fala, elas retratam, talvez, um horizonte para a gente pensar cidades do futuro que sejam inclusivas, sustentáveis, resilientes, seguras e virtuais. Para esse curso especificamente, a gente delimitou a proposta de reflexão, onde tem uma relação entre inteligência artificial, direito à cidade e smart cities. Então, a pergunta norteadora para esse nosso bate-papo é em que medida a inteligência artificial pode contribuir na construção de planejamento urbanístico participativo nas smart cities, nas cidades inteligentes. E, para tentar responder a esse problema, eu desenvolvi, dividi a reflexão em três tópicos. Direito à cidade, o que é o direito à cidade, se, de fato, existe a juridicização desse direito, qual o seu conteúdo jurídico, o que é uma cidade inteligente e de que maneira a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de uma governança participativa? Bom, não é possível falar em direito à cidade sem voltar em 1968, sem voltar em Henri Lefebvre. Lefebvre foi o primeiro sociólogo a tratar do direito à cidade e ele dizia que o direito à cidade se manifesta como uma forma superior dos direitos. É o direito à liberdade, à individualização, na socialização, ao habitar e ao habitar. É o direito à obra, é a atividade participante, é o direito à apropriação, bem distinto do direito à propriedade. Todas essas características estão implicadas no direito à cidade. Curiosamente, ontem, enquanto estávamos no Malba, a ideia da exposição que visitamos falava de habitar. e por isso que a arte e a arquitetura são tão significativas para construir essa identidade das pessoas que na cidade vivem, para compreender o espaço que lá estão. E Lefebvre faz essa formulação a respeito do direito à cidade nas manifestações sociais que aconteciam na França em 1968, especialmente pelo movimento dos estudantes que lutavam por melhores direitos e pela reivindicação de que a cidade fosse devolvida às pessoas. então ele destaca especificamente que o direito à cidade é um direito que permite a todos os habitantes que na cidade vivem participar e decidir que cidade pretendem viver, mas também se utilizar de todos os benefícios e bens jurídicos que a cidade oferece. A cidade tem que ser para todos, para todos e todas, e não espaços de exclusão onde parcela da população se beneficia de todas as potencialidades que o espaço urbano oferece, enquanto outras na cidade só vivem para sobreviver. Então a gente tem que pensar na cidade que seja para todos. Então a formulação de Lefebvre sobre o direito à cidade, nessa perspectiva sociológica, nessa projeção de uma cidade ideal, era uma queixa, uma exigência, que se amolda a necessidade de um processo constante e ressignificação desse direito para atender a emergência de uma urbanização não planejada em constante transformação, que ao excluir os indivíduos das potencialidades da vida urbana não lhes permitem experimentarem todas as suas possibilidades de existência. Então esse grito, essa revolta, essas exigências, devolvam a cidade para a gente, porque é na cidade que eu tenho a efetivação dos meus direitos humanos, a efetivação dos meus direitos fundamentais, é onde a vida efetivamente acontece. Se a gente pensar estruturalmente numa perspectiva do direito constitucional e falar em unidades federativas, alguém vive na União? Alguém vive no Estado? Não, todo mundo vive nos municípios, nas cidades. Então é na cidade que a vida efetivamente acontece e é lá que a gente vai ver a efetivação ou negação dos direitos. E essa queixa e exigência, ela já dá um sentido de que é um direito que se transforma constantemente. A partir do quê? A partir das necessidades que vão se criando e das produções materiais que a sociedade vai oferecendo. E tudo isso que é produzido pela sociedade tem que voltar para a coletividade, não ser concentrado nas mãos de poucas pessoas enquanto as outras não têm acesso a todos esses benefícios da produção humana. E a inteligência artificial e todo desenvolvimento tecnológico tem que ser sempre pensado numa perspectiva de incluir. A tecnologia tem que incluir, ela tem que aproximar as pessoas e não um processo de exclusão social por conta do não acesso à tecnologia ou ainda um processo de afastamento das pessoas de subjetivo por conta do algoritmo, da tecnologia que vai criando uma dificuldade de comunicação e compreensão do outro a partir da produção de sentido da perspectiva subjetiva de cada indivíduo. Então, o direito à cidade pode ser definido como o uso fruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social. É um direito que confere legitimidade à ação e organização baseada em usos e costumes com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. O padrão de vida adequado eu diria que são na perspectiva do direito interno os direitos fundamentais numa perspectiva internacional os direitos humanos fundamentais e nós temos que pensar num patamar mínimo civilizatório onde todo mundo tem a direita de ter uma vida com um mínimo de dignidade. O direito à cidade então é um direito interdependente porque se é na cidade que nós vivemos é na cidade que nós usufruímos e exercitamos nossos direitos. Então, dentro do direito à cidade eu tenho todos os outros direitos humanos porque é lá que eu vou experienciar as possibilidades de sua efetivação. Então, o direito à cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos concebidos integralmente e inclui os direitos civis políticos econômicos sociais culturais e ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião e organização o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural o respeito aos imigrantes e à garantia da preservação e herança histórica e cultural. E aqui é importante a gente sempre fazer um recorte porque a gente começou falando de Lefebvre, falando de uma perspectiva de uma projeção de uma cidade ideal, de um direito à cidade onde fosse uma cidade boa para todos, onde a cidade fosse devolvida para as pessoas. E nós não podemos esquecer que o Brasil deu uma contribuição para juridicizar esse direito de maneira ímpar. não é? Então, talvez, os processos de juridicidade desse direito que ocorreram em pelo menos três momentos no Brasil não tenham comparação em nenhum outro lugar do mundo. E por que eu digo isso? Porque o primeiro movimento de reconhecimento jurídico da existência de um direito à cidade vem com a Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a tratar do tema político urbano e incorporar o direito à cidade ao seu texto normativo. Não foi fácil esse processo. Foi um processo de muita luta dos movimentos sociais e teve uma efetiva participação do Movimento Nacional da Reforma Urbana. E foi por meio de uma emenda popular que se incluiu no texto constituinte de 1988 o direito à cidade e a política urbana no texto constitucional. Então, percebam, se lá atrás Lefebvre já dizia que o direito à cidade tem como componente o direito à obra, que é o direito de participar, então, assim, nós já percebemos uma característica de uma democracia substancial no conteúdo jurídico do direito à cidade. E daí, a gente vem para o processo de juridicização e, necessariamente, a gente tem o quê? Os movimentos sociais pleiteando a efetividade e a inclusão desse direito no texto constitucional. Lembrando que não há, no direito não tem nada dado, são todas conquistas que a gente tem que estar sempre muito atento para não as perdê-las. Então, o constituinte de 88 inseriu os artigos 182, 183, onde ele trata de política urbana, de regularização fundiária e do direito à cidade. Então, esse é o primeiro movimento. Esse é o movimento de reconhecimento jurídico da existência de um direito humano à cidade. O segundo movimento é o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, 2001, e que daí coloca um adjetivo no direito à cidade. O que daí passa a ser eu tenho um direito à cidade sustentável. Então, eu não tenho só um direito à cidade, eu tenho que essa cidade tenha sustentabilidade, que ela seja resiliente. e hoje faz muito sentido a observar o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, e a observar a ampliação dos desastres naturais por conta das mudanças climáticas. Então, a gente já tem a Constituição de 88 e tem o Estatuto da Cidade. E um terceiro movimento, quando já começa a se falar em inteligência, é com a Agenda 2030 e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº11, que culmina na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes de dezembro de 2020, e que agora a gente já começa a pensar que há uma superação do Adjetivo Sustentável para a incorporação de um direito à cidade inteligente e que a sustentabilidade faria parte desse conteúdo jurídico do direito à cidade. E para que serve uma cidade inteligente? A cidade inteligente deve ser um espaço reconstruído, porque nós já temos as cidades expostas, vamos começar, a gente vai ter que fazer uma reorganização, uma reconstrução do espaço urbano, a perspectiva do ser humano. As pessoas têm que ser o ponto central de existência das cidades, para que elas possam trabalhar, para que elas possam ter lazer, para que elas possam ter uma vida com qualidade, para que elas possam usufruir do espaço urbano. Apto a garantir a qualidade de vida de todas as pessoas que convivem em seu perímetro. As cidades do futuro, elas devem ser vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, como condição de possibilidade para a realização de projetos de vida digna, com significado, a usufruir de forma igualitária os benefícios da vida urbana. Todo mundo tem direito a ter projeto de vida, todo mundo tem direito a ter uma perspectiva de desenvolvimento humano, e é na cidade que a gente vai se desenvolver. Então, uma cidade que dá condições para que essas pessoas possam se desenvolver é uma cidade inteligente que passa por um processo de reorganização a partir desse direito humano à cidade. Então, essa cidade inteligente do futuro, que já não é mais tão futuro, já é uma cidade que está bem aqui próxima de nós, a pensar numa perspectiva temporal, ela exige a emergência de um direito à cidade ressignificado, porque é um direito à cidade que tenha componentes de uma cidade inteligente, que seja um direito à cidade que seja enxergado como um direito humano fundamental, ou seja, todos e todas temos direito a essa cidade, todos e todos temos direito a viver numa cidade que nos ofereça todas essas condições de vida. E aqui a gente tem que necessariamente fazer um diálogo com a Agenda 2030 e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que estabelece que até 2030 todas as cidades do mundo deveriam, devem ou deveriam, se organizar para serem o quê? Cidades mais inclusivas, cidades mais sustentáveis, cidades resilientes, cidades seguras e cidades digitais, porque a gente incorpora a perspectiva agora de uma inteligência artificial, das novas tecnologias para essa projeção dessa cidade do futuro. E esses elementos estruturantes, porque isso são elementos estruturantes para se pensar as cidades, longe de se propor uma estandardização das cidades, mas sim indicadores que vão contribuir a partir da realidade de condições de cada espaço urbano a reorganização desse espaço de modo a atender essas condições para que a gente tenha uma cidade boa para as pessoas. Elas devem dialogar entre si, porque não é possível pensar em inclusão só numa perspectiva material, a gente precisa pensar numa inclusão digital, não é possível pensar em segurança só na perspectiva da segurança física, mas hoje a gente tem que pensar na segurança de dados, na segurança no espaço virtual, então esses elementos se retroalimentam, e qual é o papel do direito? Exatamente fazer essa organização. Percebem que é uma área que necessariamente é transdisciplinar, a gente dialoga com a arquitetura, a gente dialoga com o urbanismo, com a ciência da computação, então o direito aqui se coloca como acoplamento estrutural para organizar um vasto sistema de saberes para que a gente possa projetar uma cidade de fato que seja boa para todas. Então o direito à cidade é o horizonte de sentido, é o fio condutor desse processo de adequação dos espaços urbanos de forma a possibilitar uma vida com dignidade inclusiva para todos e todas. e só para destacar e até fazendo uma homenagem aqui por estarmos em Buenos Aires, na Argentina, por termos sido muito bem recebidos, que a inteligência não necessariamente significa a tecnologia e de fato não significa e que na história da humanidade a gente já teve muitos exemplos de que a inteligência foi um papel fundamental de reorganização do espaço urbano e um dos exemplos que eu trago é Mendoza, né? Por que Mendoza? Porque eu estive lá e percebi o cuidado que eles têm com a água e por que tem cuidado com a água? Porque tem muito pouca água lá, né? Então em toda cidade tem esses esses coamentos de água com espaço que é para aproveitar toda a água que desce da Cordilheira dos Andes, né? E é uma tecnologia desenvolvida recentemente? Não. Essa tecnologia é um sistema de irrigação que foi utilizada pelos warps, não sei se é assim que se pronuncia, e que eles aprenderam essa técnica com os incas. Portanto, é uma tecnologia pré-colombiana, né? Então, os espanhóis lá chegaram, ocuparam e não mudaram a tecnologia. Então, há mais de 400 anos a tecnologia de abastecimento de água da cidade é dos povos originários. Isso me fez lembrar que a gente teve na Câmara Legislativa e no salão principal tinham os titãs e tinha um povo originário segurando todo o resto, né? Para a gente lembrar de onde estamos e como esses povos que aqui estavam antes dos europeus chegarem tinham muita tecnologia e tinham muito conhecimento que já utilizavam. Em algumas situações se utiliza até hoje sem modificação, né? E o outro exemplo é Florença, né? E eu gosto de destacar a Florença renascentista porque ali foi uma explosão de ciência, de arte, de tecnologia, de filosofia, de ciência política e que a gente pode verificar como o investimento na cultura, na pesquisa científica pode, de fato, fazer uma transformação na vida das pessoas. Aliás, muito do Renascimento é o que é a sociedade ocidental hoje. Então, muito do que nós somos vem exatamente dos valores ali que eclodiram com a revolução que foi o Renascimento. Inclusive, é importante a gente lembrar que o Renascimento tem como característica o olhar para o passado. É o diálogo entre o presente com o passado. É o resgate de um conhecimento da antiguidade para a gente poder projetar o futuro. Então, são dois exemplos de cidades que eram muito inteligentes para as épocas e que não necessariamente tinham essa tecnologia que temos hoje, mas que já se utilizavam do desenvolvimento tecnológico que conseguiam naquele período histórico. E pensar uma cidade inteligente, como eu destaquei, a gente tem que pensar na agenda 2030 da ONU, especialmente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes traz um conceito de cidades inteligentes. Ela apresenta e eu gostaria de destacar que a gente no Brasil normalmente não valoriza os feitos que lá são feitos, são desenvolvidos. E a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é estudada na Europa. No projeto Smart Cities in Law que eu participei, o objetivo era estudar a Carta Brasileira e a Carta Alemã, porque é um documento, é um soft law muito bem desenvolvido a muitas mãos e que se pensou numa política pública de desenvolvimento de cidades inteligentes das cidades brasileiras a partir das características próprias do seu contexto local e social. Então, o conceito que a Carta Brasileira traz é cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural que atuam de forma planejada inovadora inclusive em rede promovem o letramento digital acho que esse ponto é fundamental a governança e a gestão colaborativa se utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos criar oportunidades oferecer serviços com eficiência reduzir desigualdades aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas garantindo o uso seguro e responsável de dados das tecnologias da informação e comunicação é um conceito vasto mas que projeta um sentido para se pensar as cidades do futuro e percebam de certa maneira colocam exatamente aqueles elementos estruturantes do objetivo de desenvolvimento sustentável mais detalhados e especificados de que maneira que a gente precisa implementá-los para atingir essa cidade com qualidade e de que maneira que nós relacionamos a governança e a inteligência artificial porque o conceito de smart city ele vem há duas décadas ele está relacionado inicialmente com sustentabilidade e gestão eficiente de recursos atualmente a smart city está ligada a tecnologia e inovação a nova cidade inteligente vai impactar nas suas estruturas nos seus procedimentos o máximo potencial das high techs assentando nas tecnologias da informação e comunicação em software algoritmos e ferramentas de inteligência artificial levando-nos a antever aquilo que se chama governança algoritma ou governança digital por outro lado essa ampliação das TICs e as possibilidades de utilização de ferramentas para processo de tomada de decisão e participação popular com muito cuidado com o que eu vou dizer é uma possibilidade de potencializar aquele direito a obra lá pensada em Lefebvre trazendo as pessoas para participar desse processo de construção de tomada de decisão no espaço urbano porque a tecnologia permite que a gente participe e é isso que é fundamental que todos participem que todos possam se manifestar e também os serviços públicos na cidade digital que são oferecidos aos indivíduos em plataformas digitais de maneira que é muito a semelhança de plataformas comerciais Apple iTunes Google Play e permite o contato imediato entre os indivíduos e os administradores da cidade através de plataformas e procedimentos digitalizados diretamente ou através de aplicações a descarregar para os respectivos smartphones dos munícipes e dos utentes em geral então são aplicativos que vão permitir o diálogo a requisição a solicitação de serviços dos munícipes diretamente a administração pública mas também é um processo de recolha de dados para buscar a tomada de decisões mais adequadas e eficientes a cidade digital ela tem governança inteligente utilizando o modelo DIKW Data Information Knowledge e Wisdom ou seja na escolha de decisões a partir do modelo pirâmide tendo na base a informação ou os dados seguindo-se a análise de dados tendo em vista a produção de conhecimento e por fim a decisão futura compoderação lembrando o ser humano nunca está deslocado desse processo de tomar decisão ele participa inclusive com a informação de dados e a tecnologia ela só potencializa a recolha das informações opinião minha penso que a tecnologia ela vem sempre como ferramenta nunca para substituir a sensibilidade humana a percepção a capacidade de tomar decisão então toda essa inovação tecnológica de recolha de informação de ampliação gigantesca do número de dados necessariamente vai ter que ter sempre um processo de tomar decisão humano em relação especificamente ao bem comum da cidade no exercício da função administrativa na cidade inteligente os decisores públicos recolhem e analisam dados para tomar decisão em tempo real sobretudo em áreas como trânsito proteção e socorro parqueamento e outras ocorrências reportadas ou para a escolha de políticas públicas a médio e longo prazo nos mais diversos domínios como no planejamento urbano no desenho de espaços verdes ou na adoção de políticas locais atendentes à saúde educação ao turismo e já me encaminhando para o final que acho que eu até passei muito do tempo a conclusão é que na cidade inteligente digital os serviços públicos servem-se de ferramentas digitais oferecendo aos indivíduos que deles façam usos fixando as próprias condições de uso obrigando a usar formulários normatizados para solicitar e obter decisões bens ou serviços potencializando o exercício da cidadania participativa como seja fixar as regras de participação online votações e procedimentos tal como já acontece com muita regularidade a propósito do orçamento participativo nesse tipo de atuação administrativa na cidade digital garante-se que o serviço público online faz parte das rotinas das pessoas e das empresas de maneira que o cidadão pode obter informação sobre circuito e transportes públicos consultar horários a rede de transporte público especialmente pode comprar os bilhetes a partir de casa e acompanhar em tempo real o circuito e o tempo de espera do transporte a usar sem sair do lugar e para encerrar penso que quando a gente imagina projeta reflete sobre uma cidade inteligente o ponto central tem que ser sempre as pessoas as cidades são feitas para as pessoas e não necessariamente para especulação imobiliária para o ganho de recursos materiais mas sim para desenvolvimento de espaços urbanos para as pessoas para que elas possam ter uma vida adequada e com dignidade e mais do que isso acho que o mais importante lá do começo com Lefebvre é essa explosão de sentido que uma democracia participativa pode propiciar para o desenvolvimento humano quando a gente participa a gente sente parte quando a gente sente parte a gente cuida quando a gente cuida nós construímos uma cidade de forma coletiva então participar e saber que tipo de cidade eu quero ter é efetivamente um exercício do direito à obra e do direito a participar dos bens que a cidade me propicia e encerrando eu agradeço mais uma vez ao Ibero Júr na pessoa do professor Fábio e à Universidade de La Marina Mercante deixo os meus contatos e muito obrigado muito obrigado nós que agradecemos a sua excelente exposição gosto muito de ouvi-lo sempre muito certeiro nos seus posicionamentos prazer pra nós continuarmos então aqui já vou passar o professor Camilo pode ficar aqui comigo vou convidar a professora Silvia Gabriela Vasquez correto ou não? que amávelmente amávelmente aceitou a invitação do curso para dar uma ponência como nos outros anos anteriores e a doutora Silvia Gabriela é licenciada em psicopedagoga especializada em responsabilidade social doutora honoris causa em liderazgo jurado do Premio Corresponsables Iberoamérica presidente da Comissão de Sostenibilidade em FADA autora entre outros livros entre aspas comillas formar profissionais competentes comprometidos e resilientes e a tenacidade da palavra este último livro foi declarado de interesse social por legislatura portenha ou seja onde nós fomos na legislatura portenha o livro dela foi apresentado na biblioteca que nós fomos muito bonita ela até me mandou as fotos e ficou lá registrado e declarado de patrimônio e interesse social a sua área então a área de atuação na área de liderança responsabilidade social temas que nós juristas também temos que entender e aprender por isso eu convidei a professora Gabriela para estar aqui conosco e também queria agradecer toda a gentileza todo o seu cuidado conosco desde o ano 2022 e ela sempre esteve presente nos nossos cursos e quero agradecer a Gabriela por sua dedicação e cuidado com nós somos muito agradecidos e felizes por terem aqui em nosso curso bem-vinda muito obrigado Fabio disculpen que vou falar em espanol sei que me vão entender no gracias para mim é uma alegria estar aqui neste espaço que foi minha casa durante quase 25 anos a medida que avança a inteligência artificial necessitamos reflexionar sobre seu impacto em nossa sociedade em nossas em nossos profissionais e asseguramos de que estes desenvolvedores tecnológicos puedan alinearse com os valores humanos busquei busquei no diccionario alguns sinónimos de la palavra artificial e temos aí alguns de eles adulterado artificioso falso falsificado ficticio fabricado industrial ilusorio aparente en síntesis algo artificial é algo inautêntico ou ao menos isso diz o diccionário facamos agora o mesmo com a palavra autêntica porque o título desta apresentação é da inteligência artificial a humanidade autêntica e quando buscamos sinónimos de autêntica aparece legítima verdadeira verídica confirmada certa original e recordemos esa palavra fidedigna real probada certificada autorizada legitimada negável genuina me gusta muito esa palavra genuina e creo que quando pensamos na formação de profissionais e todos nós somos profesores e formamos profissionais hai algo muito importante que temos que tener en conta ao usar a inteligência artificial e é saber perguntar a inteligência artificial nos pode dar muitas soluciones pero temos que saber que e como perguntar para aprovechar a funcionalidade do chat chip de as inteligências artificiales a herramienta fundamental é essa o conhecimento se construiu perguntando os grandes inventos nasceram de la pergunta que pasaria se e isso é o que necessitamos nas aulas saber perguntar não só perguntar coisas que tenham uma resposta que nós como docentes esperamos perguntar coisas que não sabemos realmente para aprender de os estudantes essa é um pouco a ideia que vengo planteando há 20 anos em diferentes espaços quando falamos de educação com propósito de projetos com propósito de liderazgo com propósito me parece que a pergunta trabalhar com os estudantes para que eles façam perguntas mas quando nós perguntamos a eles nos dão respostas que não esperamos acho que isso é o que nos faz crescer a eles e o que nos faz crescer a nós como docentes encontrarnos com respostas que ignorávamos e que isso nos faz seguir investigando despertar a curiosidade dos estudantes e a nossa própria curiosidade sabemos e isto o trabalhamos no encontro anterior no ano passado que em uma formação integral necessitamos combinar a capacitação técnica em inteligências artificiales com os valores éticos o desenvolvimento de soft skills como a empatia a creatividade a resiliencia o compromisso o vínculo com outros o pensamento crítico valores éticos e responsabilidade social então a inteligência artificial é útil por suposto que é útil temos a possibilidade de ter em poucos segundos muitas respostas integridade é fundamental a capacidade de observar o entorno e de perguntar como lograr un mundo mais justo un mundo mais sostenible no ano passado em este mesmo curso falamos de formação de profissionais comprometidos e dizíamos que em um mundo cada vez mais interconectado as tecnologias emergentes têm o fim de desempenhar um papel transformador na promoção do desenvolvimento sustentável e garantizar os direitos humanos para todos as novas tecnologias podem fortalecer o compromisso social promover uma sociedade inclusiva e impulsar o logro dos objetivos de desenvolvimento sostenible agora isto que planteaba o ano passado se não fazemos boas perguntas não é possível se somente pedimos a Chachi que nos faça um texto sobre o tema que nos interessa e assim como está se lê em uma ponência ou assim como está um docente o presenta como trabalho práctico não vai ser possível este deseo de ajudar a que se cumplan os objetivos de desenvolvimento sostenível que como todos vocês sabem são 17 e entre eles temos um muito importante que é a construção de alianças que justamente é o 17 e o 16 que é a construção de paz para que sirve a inteligência artificial ojalá ojalá sirva em esta construção de paz e em esta construção de alianças porque porque necesitamos uma formação integral como disse antes que combine a capacidade técnica com o desenvolvimento das soft skills os valores éticos e a responsabilidade social agora como fazemos para que isto se logre porque neste espaço estamos vendo questões de la práctica como este deseo que o ano passado trajimos ou ao menos em meu caso que falava de este deseo de utilizar a inteligência artificial para construir um mundo melhor como fazemos para que realmente isto chegue a la práctica eu acho que uma das maneiras é pensar em novas políticas públicas e de regulação para assegurar a inclusão a transparência a privacidade de dados a busca a equidade como parte dos direitos humanos e por outro lado necessitamos novos debates novos debates centrados na utilização da inteligência artificial para melhorar a vida mas não de alguns mas de todos e não de algumas pessoas mas de todos os seres vivos e aí é quando entra este tema de a sostenibilidade e dos objetivos de desenvolvimento sostenível há muitas investigações que estão trabalhando com a inteligência artificial para melhorar a sostenibilidade há investigações sobre projetos de triple impacto investigações para o cuidado do planeta como diz o Papa Francisco da casa comum da ecologia integral porque se leu laudato si a maioria de vocês o habrá feito não fala da ecologia com essa ideia que tínhamos há muitos anos que escutava a palavra ecológica e seguida pensava os árvores os oceanos é algo muito mais amplio que nos inclui os seres humanos formamos parte dessa ecologia integral e por isso falamos de uma responsabilidade socioambiental que inclui o humano e que inclui todos os seres vivos e que outra coisa necessitamos para passar de a inteligencia artificial a a humanidade autêntica ou melhor dito para integrarlo porque dijimos e durante estes dias todos vocês se refirieron aos benefícios da inteligencia artificial entón como facemos para integrarlo creo que o que necessitamos é un cambio en os tipos de liderança de ser líderes e de formar a outros líderes e essas novas maneras têm que ver com um liderazgo com pensamento crítico um liderazgo responsável um liderazgo comprometido com a comunidade e há um tipo de liderazgo que é o liderazgo de serviço e ser servicial não é ser servil porque a vezes há uma confusão em quanto a isso então que é ser um líder de serviço ser um líder de serviço é estar atento é escutar as necessidades do outro e quando digo do outro incluo ao planeta incluo a todo o vivo é pensar nas próximas generações e por isso aqui novamente tem que ver os objetivos de desenvolvimento sostenível que plantea a ONU na sua agenda 2030 e que é ideal que a inteligência artificial se utilize para lograrmos os avances tecnológicos sempre são bem-vindos sempre ajudam justamente a que os seres humanos avancemos mas para que isso seja possível necessitamos formar profissionais críticos comprometidos empáticos que integren os benefícios da inteligência artificial com os valores que nos fazem humanos e autênticos eu quero respeitar os tempos porque sei que sou a última oradora então não sei como estamos falta pouco cinco minutos ah perfecto bom então tem um poema que traje para compartilhar com vocês que todos sabem que me dedico a escrever e que sempre escrevo sobre esses temas temas sociais temas de compromisso social e esse poema se chama En un minuto e meio e a particularidade é que para escreverlo comece a perguntar a perguntar a googlear no? en ese momento não tínhamos chat chipiti porque o escrevi há uns anos mas agora o teria feito com o chat chipiti ou com alguma outra inteligência artificial comecei a googlear que coisas de as que passavam no mundo e que não nos gostam e que queremos mudar que coisas podiam passar no transcurso de um minuto e meio por isso o traigo porque tem que ver com uma mirada humana com um uso humano da inteligência artificial com um objetivo humano então nesse momento google e aparecieron aparecieron muitos muitos temas de os quais tomé alguns e com isso escrevi este poema que se chama En un minuto e meio e que é de todas as coisas que ocorren no mundo que não nos gostam no transcurso de um minuto e meio agora sim me vou colocar os lentes porque necessito em um minuto e meio e algum que outro segundo dan a luz en o mundo la mitad dan a luz en o mundo 400 mulheres perdón vou começar de novo porque me puse os anteojos tarde agora sim em um minuto e meio e algum que outro segundo 400 mulheres convierte em um puño cerrado a cosecha de anos em um minuto e meio quando mide os daños o minuto a passar mais de 45 pessoas obrigadas a abandonar sua terra por culpa da guerra 25 são minas lágrimas refugiadas e 18 mil quilos de plástico nos mares enredando os silos da natureza destejen con destreza suas muellas dactilares desacertos profundos en 90 segundos en um minuto e meio 8 mil 100 milhões de humanos corazones laten seu desalimento seu dolor e seu tedio sin embargo presiento que a vida despierta com sua imprevista dança se a música alerta ou o color nos alcança com a mente ainda aberta em um minuto e meio muitas graças se alguém tem alguma consulta queria deixar nos últimos minutinhos para aí graças graças professora Gabriel me encantam os poemas e aqui em Buenos Aires todas as esquinas hai librerias é o país é a cidade do mundo com mais librerias e tu faz parte desta cultura e me emociono por por a sensibilidade de tus palavras e tua orientação ao liderazgo nós como profissionales temos que ter esta noção do que podemos impactar na sociedade de nossas decisões do que podemos fazer para melhorar o nosso entorno personal e profissional e acho que quando tu falas do liderazgo social que é que temos uma função social todos os cidadãos têm que viver em uma coletividade e saber sua missão aqui em nossa sociedade e muito bem me encanta o que falaste já agora já que temos mais de cinco minutos queriam perguntar nos temas de liderazgo que tu já has actuado como profissionales qual qual é o qual é o principal desafio para que os profissionales compreendam que actuar de uma forma mais activa socialmente com acções que sejam de benefício social qual é o principal desafio para convencer a esses profissionales ou que sejam corporativos ou outros ámbitos qual são os desafios mais difíceis para você como profissional que está tentando convencerlos bem gracias muitas vezes quando vou dar alguma capacitação em alguma empresa em alguma organização é para falar de este liderazgo de compromisso social eu chamo compromisso social aplicado e a maneira como diz Fabio de convencer a gente para que quiera pasarse a esse tipo de liderazgo é ver que en realidade quando os colaboradores en uma organização educativa ou uma empresa ou uma instituição de saúde sienten que tem sentido para eles que estão fazendo que está alineado com sua vocação são mais productivos o liderazgo de compromisso social aplicado tem um impacto positivo na comunidade externa mas também na comunidade interna da organização e na vida das próprias pessoas que o exercem é um liderazgo empático de compromisso com o outro de escuta o líder com compromisso social aplicado é um puente entre a comunidade e sua organização no caso dos docentes entre os estudiantes e o afuera que nunca é um afuera porque sabemos que é unida e volta e que sempre é uma co-construção mas muitas vezes e acho que com isso respondo também a tua pergunta quando se organizam projetos de responsabilidade social nas organizações se começa com muito entusiasmo mas depois fracasam não me gosto de usar a palavra fracasam mas não chegam a bom porto não se sostêm no tempo e o que descobri nesses 20 e anos de fazer isto é que muitas vezes isso tem que ver com um liderazgo que não é o indicado para este tipo de projetos e com que as pessoas que participam já seja como profissionais ou como voluntários não têm uma vocação e uma formação acorde com o projeto não quer dizer que não sejam solidários ou que não sejam comprometidos mas sua vocação e sua formação não tem que ver com esse projeto pontual e por isso falamos de compromisso social aplicado porque tem que ver com a vocação com o sentido com que as pessoas elixam em que tipo de projeto querem participar que não seja porque corresponde que não seja algo obrigado e que esse liderazgo seja compartilhado e seja tenendo em conta o que o outro precisa por isso isso do escuta e do serviço que necessita o outro e são os líderes que realmente construíram porque construíram tenendo em conta o que o outro precisa e isso lhes dá sentido a eles e lhes faz melhor suas vidas e acho que não há nada melhor para convencer alguém que dizer isso vai ser melhor a sua vida muito bem me acordei do ano passado estive em Braga ao lado de meu amigo aqui Camilo em Portugal e tenho uma charla uma conferência sobre empresas inteligentes é um tema que me gostou muito estudiar porque estávamos em um congresso que Camilo coordenava com sua professora que era líder do grupo de Ciudades Inteligentes e falava de pessoas felizes coisas assim era coisa assim de felicidade e tal e eu escolhi um tema chamado empresas inteligentes porque é uma empresa inteligente justamente parte por ali também das que fazem que tem um liderazgo inteligente que promove uma cultura de sostenibilidade de impacto social de pensar em generações futuras de ter pessoas que estão pensando em que esta empresa vai durar mais 100 anos ou muitos mais anos são inteligentes e atuam com responsabilidade social e há um programa por exemplo em Galicia empresas que são consideradas empresas inteligentes que houve como uma associação do comercio que fez um documento um informe das empresas inteligentes o que devem fazer então havia várias empresas que os líderes estavam tentando os gestores dessas empresas incorporar na cultura empresarial porque eles os diretivos têm que convencer os acionistas porque os dueiros de uma empresa são os acionistas e os acionistas só pensam em ganancias a curto prazo e não pensam em 5 10 15 20 30 anos e os diretivos que têm a noção de responsabilidade social toman as decisões mas muitas vezes os acionistas não querem porque querem ganhar a curto prazo então o que aconteceu houve um estudo na Universidade de Vigo a mesma que eu fiz em meu doutorado e eles começaram a criar modelos de empresas inteligentes então várias empresas lograram aceitar este modelo e depois passados 5 anos já tinham mais sostenibilidade os primeiros anos não têm mas depois ganam esta sostenibilidade confiança do mercado coisas mais assim por isso me acordei desta charla é verdade muito muito obrigado vamos fazer aqui nosso intervalo tomar um pequeno café se estiver por aqui e vamos lá para o clube naval temos um almoço depois para o Colône Teatro Colône e voltaremos às 4 ou 3 da tarde qual que é o horário 4 da tarde aqui as duas no teatro e 4 da tarde ou 3 da tarde veja aí eu acho que é 3 4 4 aqui 4 aqui novamente obrigado gente até já e aí Obrigado.